Está aberta a presente sessão da comissão mista. Vou pedir a orientação e a permissão dos pares para que não tenha leitura da ata da sessão anterior, por se tratar ainda de uma sessão híbrida. Senhores, chamo a atenção dos pares, só tem um processo. É o 5652, oriundo da Governadoria do Estado. Institui o Fundo de Equalização para o Empreendedor, FUNDEC, distribuído ao relator deputado Wagner Neto. O relatório é pela aprovação da matéria, eu coloco em discussão. Vista a major Araújo, vista a delegada Eduardo Prado, vista o coronel Daílto, vista Humberto Teófilo. E Adriana Cozzi. Eu, concedo em questão de ordem, deputado Wagner Neto. Vou colocar os meus colegas a par de poder para o processo. É um processo que não tem polêmica nenhuma, na verdade o governo vai subsidiar as empresas aí que tiver precisando de empréstimo. É um subsídio no valor de 9 milhões e 200 mil, no empréstimo de aproximadamente 53 milhões a pequenos empresários, principalmente aqueles afetados pela pandemia. Então, o direito de vista é um direito de todos, e já devolver, eu acho que dá mais celeridade. Porque é um projeto que só vem a beneficiar aí o pequeno e médio empresário. Wagner, os deputados que solicitaram vistas já se ausentaram inclusive aqui do plenário, nós vamos manter então as vistas, até porque o major já saiu, o Humberto já saiu também. Eu declaro encerrada a presente sessão da comissão mista e convoco todos os pares para a sessão plenária às 14h30. Está encerrada a presente sessão. Obrigado. 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 Obrigado.